Em Juiz de Fora, organizações também ajudam os animais abandonados e promovem feiras de adoção. A ONG SJPA, Sociedade Juiz Forense de Proteção Animal, existe há mais de 35 anos. Fica na BR-040. Agende uma visita. A Associação de Amigos, a BAM, é outra instituição beneficente que promove a adoção responsável dos bichinhos. Ficou interessado em ter um companheiro de quatro patas? Bora adotar! Mas com responsabilidade e amor, viu? Campanha Dezembro Verde, Câmara Municipal de Juiz de Fora.